Mãe Deu prazer na vida ou morte, pois me ensinaste a ter um braço forte, e a construir a imagem do meu eu. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude, pelo prazer de ter nome de mãe. E eu, usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a te componho, existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta, que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo o que há em mim, por isso eu te digo que és enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude, pelo prazer de ter nome de mãe. E eu, usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a te componho, existe algo ainda por dizer.